Ok, muito obrigado, acho que a primeira palavra que eu deveria falar é, eu sou cristão, é a primeira coisa que devem saber, e eu estou feliz e creio que talvez vocês não sabem o porquê, porque eu estou mais próximo do senhor, eu que eu nunca estive de tão alto assim, então, porque eu estou sempre lá embaixo e eu estou aqui, acho que desse no terceiro, então, eu estou me sentindo já próximo de Deus, e eu fiquei feliz, eu estava num lugar como este, e eu achei que só seria tipo assim, pessoas de alto nível, quando eu falo que são de alto nível, são pessoas sem deficiência, e assim que nós chegamos, começo a ver, pá, mais pessoas com deficiência, então, tirou o protagonismo do qual eu pensei que seria o único, por isso eu botei uma certa apimentada na roupa, tanto mais é que pedi um sapato emprestado, confinam, como só com deficiência, então, preciso chegar e estar de igual para igual para todo mundo, com todo mundo que eu encontrei, só que eu encontrei pessoas que tem sapato e não usam, tal como o Mocota aqui, é cadeirado, mas tem sapato caro, custa 50 mil quanzas, mas nem sequer usa, e o Mocota tem que ter muitos calçados, mas nem gasta, nem nada, então, porque gasta desnecessário, eu acho que devia pegar nesse valor, dar ao Estado, para ajudar a fazer o cadastramento das novas províncias que falam, então, eu acredito que ajudaria a ter certo ponto, e eu acredito que, olha, eu não sei, eu não sou da cidade, eu sou de lá, do fundo mesmo, lá do bairro, então, como só com deficiência, certa vez, assim, eu passava uma derrota, eu vi ali, dois mocinhos a seguirem-me, então, e pô, naquela, dou uma curva daqui, os caras sempre vinham, fiquei preocupado, eu vim lá, se deve ser um assalto, pego no telefone, tiro deste lado, aqui, do pé, que tá bom, mando para este lado, porque, normalmente, até o gato não é, assim, meio sensível, também, então, sabe, ele, quando revista aqui, quando chegar para este lado, ele vem lá, e vai, e vai, até aí, também, seria demais, então, ele pensa duas vezes, assim, assim, isso é um assalto, é, para te facilitar, e pô, você já tá fatigado, mas é assim, você foi, você é revista, então, você vai começar até, não, mano, mano, aqui mesmo não tem nada, ué, vira, no bolso de trás, se eu tenho 200 do táxi, mano, 50 é para pagar no autogá, 150 é para chegar, xé, não se explica a mão, 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 não se faz, não, mano, você precisa estar, é, no outro bolso, aqui, aqui, então, você tem que dar um pouco na tua amputação, aqui, só ficou um pouco na tua amputação, então, ele, aí, veja, oi, se chota, aí, você também já naquela, saí, nas caminhas, e tal, e aí, por ali, então, eu percebi que estavam a seguir, eu pensei que era para uma salva, sempre os jovens seguiram, mesmo, a tantas quadras, que depois de ser assim, papoita, é assim, calma só um posto, velho, olha, nós estamos articulados, desde aquela hora, vamos ficar com medo, é assim, nós andamos com esse ferro, nós queremos ferro, para pesar, vamos dar uma decência, entendeu, se eu não apesar, minha amuleta, ficou como em casa, assim, a pular, aí, meio complicado, então, como era necessário, não chegar até uma porta, eu disse, eu pensei, você até pode me dar uma cadeira de rodas, aí, leva uma amuleta, ali, eles pensam, cadeira de rodas, 150 mil, uma amuleta, não, pode, 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 bazar, e aí, então, vocês já viram para lá, com amor, é assim, não é isso? E aí, eu sou casado, graças a Deus, não sei, de outras pessoas com deficiência, porque, para dar mais a aceitar, você tem que ter algo especial, primeiro, esse algo especial, não é sentimento, cara bonita, eu te chamo algo especial, e esse algo especial, eu não tenho, só que algo especial, eu não tenho, por ter perdido a perna, que o Senhor, graças a Deus, me compensou numa outra área, então, não posso falar, então, isso foi exatamente, a minha grande valência, passa a publicidade, e pronto, estamos aí, e assim a vida vai, portanto, minhas senhoras e meus senhores, sejam bem-vindos ao nosso workshop, obrigado!